Salve salve povo do Palmeiras MVVC, faltam poucas horas para a decisão Eduardo Batista, relembrou viradas improváveis e disse acreditar em preparo para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado. O técnico Eduardo Batista está bastante confiante em uma possível classificação para a grande decisão do Campeonato Paulista. Mesmo com a desvantagem sofrida no jogo de ida contra a Ponte Preta, derrota por 3 a 0, em Campinas SP, o comandante palestrino se apega ao próprio desempenho do time em partidas anteriores para continuar sonhando com a disputa do título do estadual. E, para ter sucesso neste sábado 22, às 19, no Allianz Parque, o treinador pede tranquilidade e equilíbrio. Quando acabou o jogo, logo a gente começou a receber mensagens do Palmeiras de 1998, de 2000 e de outras grandes viradas do futebol. Eu me apego a viradas recentes do grupo. Fizemos uma virada contra o Santos, viramos em 10 minutos. Viramos o jogo contra o Penarol na volta do segundo tempo, em 15 minutos poderíamos ter feito 4 gols. Este grupo já deu indícios de que podemos fazer. No próprio clássico contra o São Paulo, este grupo já conseguiu fazer. Mas, claro, temos de ter tranquilidade, equilíbrio e organização, declarou. Batista, por sua vez, não crê em lado psicológico para superar a macaca nas semifinais, do Paulistão. Não me apeguei muito ao lado emocional, psicológico, eu me apeguei a coisas que a gente já tenha feito. A gente conta com um torcedor empolgado, que mesmo com a derrota talvez esteja apoiando até mais do que antes, dando carinho. E 80% é parte tática no campo, arrumar solução para conseguir buscar os gols, afirmou, destacando os mais de 36 mil ingressos vendidos para o embate deste fim de semana. Se eles, torcedores, estão acreditando, nós temos de acreditar ainda mais. Já compraram 36 mil ingressos, hoje estão, aqui, na entrada principal da academia de futebol, nos apoiando, tudo isso nos dá uma força ainda maior. Esta reação do torcedor é muito culpa do que o Palmeiras fez este ano. Cabe a nós pegar esta força e amanhã, sábado, fazer um grande jogo com o resultado que nos interessa, comentou. A arena se transformou em um templo para o torcedor palmeirense, ó, Allianz Parque é incomparável. É uma atmosfera muito favorável ao time. É muito legal ver a torcida indo para o jogo, é feriado prolongado, mas todos estarão no jogo apoiando, emendou. Torcedor que, de acordo com o técnico, sairá de cabeça erguida do Allianz Parque, neste sábado por conta do empenho que o Verdão demonstrará dentro das quatro linhas. Tenho certeza de que o torcedor sairá orgulhoso de campo. Pode acontecer de não fazermos quatro gols, ou fazermos três e sermos eliminados nos pênaltis ou então nos classificarmos. Mas a postura que estamos trabalhando será para dar orgulho para o torcedor, devemos isso a eles. Cochilamos contra a ponte, não fomos bem, e a gente cobra isso aqui dentro. A única certeza que a gente pode dar é que o torcedor sairá orgulhoso, mas espero que saia orgulhoso com a classificação, disse o palmeirense. Salve salve povo do Palmeiras MVVC, faltam poucas horas para a decisão. Eduardo Batista relembrou viradas improváveis e disse acreditar em preparo para enfrentar a Ponte Preta, neste sábado. O técnico Eduardo Batista está bastante confiante em uma possível classificação para a grande decisão do Campeonato Paulista.